É o 2, hein? O 2 eu não gosto não, hein? Tenho medo. Mais medo do que do 1. Ih, esse jogo contém luzes. Foda-se, pular. Quero ver quem é você. Escreve algo bom aí, no chat. Cu preto rabi. Ei, meu filho, meu filho, meu filho. Calma, calma, calma. O cara é doido. Vamos, vamos, vamos com esse cara aqui. Conseguir esse cara aqui. Ele sabe das coisas. Esse cara sabe. Ele sabe o que tá fazendo. Ele é bonito, hein? Ele é mesmo, hein? Eu vou ficar perto dele, hein? Oh, apareceu um cara preto aqui, hein? Sem pregonzento. Me assustei, hein? Eu acho que esse cara é bandido, hein? O cara fala, vamos, vamos, hein? Não, o senhor é preconceituoso. Não, não é questão de preconceito. Ó, tem uma festa aqui. Ah, vamos lá, vamos lá. Me filma, me filma. Me filma, é bom que é o cara que tá gravando. Vai lá, vai lá agora, vai lá agora. Faz sua performance. O cão arrependido. Volta o cão arrependido. Suas orelhas tão fachas, com osso ruído e com rabo entre as partes. O verso é repetido 44 vezes. Ele sai em humidez. O problema é dele. Ai, eu tô ouvindo barulho. Eu tô com medo. Eu vi um homem. Eu vi um bicho. Corre, corre, corre. Eu morri, hein? Eu tô muito bem. Eu vou mexer na configuração aqui. Monstro não me pega. Sensibilidade. Tá fazendo barulho. Ih, tem um bicho correndo aí, hein? Cadê? Ai, sai. Não é comigo. Não sei se é comigo. Não é comigo, não. É comigo. Acho que é comigo. Acho que é comigo. Eu não vou olhar pra trás. Ô, tu passou pelo local da minha morte, hein? Ai, tem... Ai, ai, ai. O homem tava na porta ali, hein? Ó, tem counter... Não, tem counterbox. Counter strike. Vamos ver se é bom. Counterbox. Opa, tem a favela do Batata. Vamos no vida de prisão. Eu vou te convidar e é isso. Ih, é pra nove anos de idade ou mais, hein? Será que a gente tanca? Você quer ser guarda ou prisioneiro? Ah, prisioneiro, né? Filho da cadeia. É, tu falou, hein? O cara tá quase morrendo ali. Oxi. Ih, o que é isso aí? Agora ele tá apontando arma pra nós? Que diabo é isso? Vamos intimar ele. Primeira coisa, você não pode discutir comigo. Ué, fiz nada. Otário. Ai, vai me bater. Ele me prendeu, hein? Limpa a minha cela. Os caras querem... Os caras querem... Os caras querem atirar de mim. Querem atirar de mim. Tá, tá bom, tá bom. Como que faz, hein? Jonas, você tá aí? Eu tô ouvindo muito o Taser. Por favor, me liberta aí, senhor. Ó, hora do café. Eu botei o café da manhã. Comida, comida, vagabunda. Como que pega isso? É direito? Acho que é botão direito. Peguei. Agora aperta um. Senta comigo, lado seu homem. Senta aqui. Chama de vagabunda, chama de vagabunda. Vagabunda da alva. Hora do quintal, vamos pro quintal. Ó lá, ó lá. Ó, ó. Eu vou sair correndo, hein? Os caras querem só. É simples assim, né? Eu vou treinar, hein? Eu vou treinar, hein? Vai ficar fortão? Acho que não dá pra treinar, não. Vamos correr na Estrela. Eu vou também. Eu vou correr mesmo com você. Na mesma Estrela. Na mesma Estrela. Ué, a minha parou? Ah, não. Ih, que é isso aí? Oxe. Eu vou sair correndo, pô. Esse cara tá atirando aqui, hein? Vai embora, vai embora. Eu sentei no banco, hein? Cara, vai morrer. Sai, sai. Vai morrer. Eu te pergunto. Cara, vai lá em cima também. Ah, não, hein? Você morreu, hein? Faz, faz o pezinho. Faz o pezinho. Vem aqui, vem aqui. Sobe aqui em cima de mim. Sobe em cima de mim. Pula lá. Como é que eu morri? Oh, tem o da Batatinha Foda-se. Tem? Manda aí, manda aí, manda aí. Eu vou ficar aqui no cantinho aqui, ó. Bem num canto, pulando. Achou? Não. Tem muita gente aqui. Eu vou editar, vou editar. Pau, você. Tá chovendo muito, cara. Tô dando uma tempestade aqui. Tá chovendo aí também? Tá chovendo pra caralho aqui. Ah, a gente mora junto, né? Ó. Ó, acordei, hein? Você acordou? Acordei, hein? Quer se encontrar onde? Na zona. Ó, eu tô dando uma óculos. Oxe, o cara tá travado. Vai começar. O que tem que fazer nesse? Dá o rabo. Hum. Bem-vindos. Ah. É bom que foi em inglês do nada também, né? Vamos lá, né? Passe o seu caminho. A gente tem que subir até o bagulho, hein? Vamos lá? Você consegue? Eu acho que eu não consigo não, hein? Não vai dar não. O que é isso aqui? Tem que andar pela escada. É muito difícil daí, né? Ah, eu lembro disso aqui na série, hein? Eu tava lá, hein? Aham, eu tava lá. Eu que filmei. Tu assistiu essa bosta ou não? Eu assisti, hein? Me arrependi, hein? Ai, ai, ai. Não renderizou, bichinho. Pra mim tá lá longe, mas não dá nem pra ver. Eu tô com medo. Eu tô também. Ai. Ah, isso é bom de boa, pô. Deu morro, né? Esse José ali andou, hein? Eu vi. Ah, o José morreu, hein? Você olhar de barriguinho dessa mulher aí. Aê. Aê, galera. Hum, o que que é isso aqui? Hum, o que que é isso aí? Ah, não. Eu vou ficar nesses aqui, onde não tem ninguém. Vem comigo? Vou, hein? Você vai matar nós, hein? Ela não tem ninguém aqui, Marlon. A gente vai se foder, cara. Opa. O nosso vai ser o círculo, eu acho. Hum. Não. Como que faz isso? Não sei. Ai, meu Deus. Ah, é com o Marzi. O meu vai quebrar. Eu tô clicando. Ai, meu, vai também. Ai, deu certo. Ai, meu Deus. Só tem mais uma chance. Ai, meu Deus. Quebrou. Não. Ah. Só falta um poço coanho. Eu ganhei? Acho que eu consegui. Eu morri, amor. Tu não fala. Eu só escrevo. Só digito. Eu vou ganhar isso aqui, hein? Pelo pessoal do Mozbitiano. Confia. Ah. Isso aí. Ih, você é do time 2, hein? Time 2 só se fode, hein? Eu vou perder, sim? Ou claro. Ih, alguém vai morrer, hein? Uh. É bom que você saiba que eu vou perder, tá? Nem espero. Eu tô... Não, eu tô com expectativas, hein? O que tem que fazer? Tem que ligar. Uai. Nossa, que merda. Tomara que todo mundo morra. Que isso, cara? Eu morri mesmo. Eu não sabia como jogar. Eu quero ser um guarda, hein? Agora, hein? Matar os outros. Vamos matar os outros? Ah, não dá. Tem que comprar. Ih, você é um jo... Você é guarda, hein? Virei guarda. Ih, não. Eu não sou o guarda. Eu sou o homem. Eu sou o homem. O Osmen? Olá. Eu sou o Osmen. Como que você fez isso, Osmen? Você não vai me matar, não, né? Se você me matar... Você vai vir na saída, hein? Eu vou lhe pegar, por causa. Subam. Se você me matar... Corta aqui, corta aqui. Vamos lhe achar. Quer que eu tirei alguém? Nossa, cara. Eu já passei. Isso aqui foi muito fácil. Ah, eu posso escolher a green light e red light? Ah, tu é burro, hein? Ah, alguns morreram. Na verdade, ninguém morreu, eu acho. Ah, a escolha foi feita. Eu não sei onde você ficou aí, meu primo. Se tu me fudeu, tu vai vir. Fudi não, fica tranquilo. Se tu me fudeu sim, veio maluco. Eu fudi todo mundo, sinto muito. Eu não vi qual que você tava. Não vi. Já tá quebrando essa merda. Eu não fiz nada. Trabalhe. Ah, que porra é essa? Você me perdoa? Ah, é pra mim, você me perdoa? Não. Eu tô na tua frente aqui, você me perdoa? Eu acho que eu consegui. Otário. Vagabundo. Eu não consigo andar, Marlon. Que porra é essa? Você não consegue? Não, eu tô pulando só. Cadê tu? Lá atrás. Vai, bofi, vem aqui. Garra na minhas costas, garra na minhas costas. Ah, cara, olha esse jogo. Acho que bugou, hein? Não, você acha? Não me diga. Cara, tem um maluco aqui que tem 39 wins. O cara tá literalmente o dia inteiro jogando essa porra. Se eu pular ali? Vai, tô dentro do negócio? Tô dentro de um cara? Porra, é essa? Eu vou pegar um treco pra comer, hein? Sem meme. Beleza, pode ir lá. Pô, desse vídeo. Pô, desse mesmo. Tinha tapo. Vamos, bandigado. Vamos trabalhar. Vamos, Susan. Porra, ganha? Ih, ela morreu. Vamos jogar esse último jogo. Na real, o vídeo acho que pode ser inteiro só disso, né? Não. Cara, será que eu sou guarda? Eu fui selecionado pra ser. Vamos, seu guarda. Vamos matar geral? Vamos. Vamos. A gente é banido, né? Olha a nóis, olha a nóis aí. Olha a nóis. Vamos matar um, filha da puta. Eu tô, eu já tô atirando, né? Você não vai nem jogar. Dá um xilinho só pra rir. Sobe, filha da puta. Olheiro? Ó, sniper, hein? Olheiro. Eu tô travado aqui. Eita, porra, sem querer. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Acertei. Ué, muita gente pra matar, hein? Muito idiota aqui, né, velho? Até quem não merece, eu tô atirando. Essa puta andou aqui, porra. Essa manhã parada, hein, mano? Na linha de chegada. Corre, puta. Vamos, cabada. Tira no pé. Qual o começo acho que vai perder, hein? Apontei. Só vagabundo aqui. Vamos ficar secando, ó. Ai, vai, vai, vai. Ih, sentou, sentou, vai. Isso, isso, isso. Isso, isso. Coé, cara. Coé. Oxe, esse filho da puta pulando aqui, vai tomando teu cu, hein, maluco? Filha da puta. Senta. Corno. Aqui, esse filho da puta aqui. Foi com Deus. Tudo certo aí? Qual a coisa chama no rádio? No rádio. Vamos apostar em quem? Eu vou apostar em algum time. Eu vou apostar no azul, hein? Verde é o caralho. Eu também vou apostar no azul, hein? Olha a nós pulando aí, ó. E aí? Eu também. O filho da puta do azul vai perder só porque eu apostei neles. Vou matar todo mundo. Vamos, azul. Vá, azul. Vou atirar no vermelho. Ganhamos. Ganhamos, meu chão. Vamos. Ganhei cem? Ó, ganhei mil. Eu ganhei mil, eu não sei ler. Ai, Chaves. O Panaca, ele é VIP. Esse filho da puta. Ele pagou, mano. Ô, eu te mato aí. E se eu pular aqui? E se eu pular? Ué. Ah, a gente tá aqui embaixo, foi. É pra coletar o corpo, né? Ih. Ih, alguém se fudou. Tem só dois vivos. Meu Deus. Ninguém vai arriscar. Olha. Vamos incentivar eles. Ih, caralho. Que rirra. Ih, rirra. Ih, rirra. Ah, ah, ah. Ganhou. Otário. Ué, e agora? Agora a gente se beija. Ah, tá. Bem. Cadê o filho da puta que ganhou? Não, vai ganhando. Atira nele, atira nele. Uai, mas como? Não tem o que fazer, porra? Ih, tem uma salinha ali. O que que é isso? É um banheiro ali. Ah, tá. Ó. Ué? Ué. Eu fiquei em primeiro. Perdi. Ah, otário. A gente é guarda e a gente ganhou. Foda-se. Fiquei feliz, hein? Eu ganhei alguma coisa na minha vida, hein? Acho que é a primeira vez que você ganhou alguma coisa na vida. Nem abraço da minha mãe. Tá vendo aquela salinha ali? Parece um negócio de show. É ali onde fica o ADM. Salinha? Aham, ali do lado, né? Tem umas luzes ali. Ah, sim. Eu vi a série, né? Porra, filha da...